Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer esses bombons aqui ó, inspirado naquele bombom Snickers. Não tem açúcar e é delicioso e fácil de fazer. Fique aí comigo, deixe o seu like nesse vídeo e vamos para essa receita maravilhosa e fácil. Aqui eu tenho, eu bati no processador 10 tâmaras, daquelas tâmaras jumbo grande e acrescentei junto com a pasta de tâmara, eu acrescentei duas colheres de sopa de manteiga de amendoim, ó, manteiga de amendoim aqui assim no cantinho junto com as tâmaras batidas e vou fazer uma pastinha. Pasta de tâmara com manteiga de amendoim, 10 tâmaras grandes, sem caroços, triturada no processador até virar uma pasta e acrescentei aqui duas colheres de sopa de manteiga de amendoim e fiz essa pasta aqui. Pasta de tâmara com manteiga de amendoim, vou reservar. Aqui eu tenho 100 gramas de farinha de amêndoas que eu vou acrescentar uma colher bem cheia de sopa de leite condensado low carb. Tem receita no canal do leite condensado low carb e agora eu vou acrescentar aqui também a manteiga de amendoim. Vou acrescentar também duas colheres de sopa bem cheia de manteiga de amendoim aqui junto com a minha amêndoa e com a minha colher de sopa de leite condensado low carb. Como já tenho leite condensado low carb no canal, eu não vou fazer de novo, mas também tem aí no meu canal, eu vou deixar passando nos cards. Vou começar a fazer a montagem do meu bombom. Coloquei aqui, ó, coloquei papel manteiga aqui no fundo dessa assadeira e tô apertando aqui no fundo a minha farinha de amêndoa com a manteiga de amendoim pra fazer aqui a base do meu bombom. Apertar bem aqui, isso não vai, isso não vai no forno, isso vai na geladeira já já, no freezer, pra ficar durinho. Vou acertar bem aqui, apertar bem essa base aqui. Aqui está. Agora eu vou colocar a pasta de tâmara com manteiga de amendoim. A mesma coisa, vou colocar aqui por cima, ó. A manteiga de amendoim que eu uso, também eu faço em casa e também já tem receitinha no meu canal de manteiga de amendoim. Agora eu vou colocar aqui o leite condensado. Leite condensado low carb. Receitinha do leite condensado low carb passando nos cards e também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou colocar amendoim torrado aqui por cima. Agora eu vou levar aqui o meu bombom pro freezer por 3 horas. Eu vou fazer a cobertura de chocolate pra poder passar os meus bombons. Aqui eu vou colocar 125 gramas de chocolate, 70% cacau. Vou acrescentar uma colher de sopa de óleo de coco. E vou levar no micro-ondas pra derreter de 30 em 30 segundos. Que tal o meu bombom? Ficou por 3 horas no freezer. Agora eu vou... Eu vou cortar ele todo em barrinhas. Ó, já cortei com uma faca assim, toda em barrinhas. E vou dar o banho de chocolate agora. Já derreti aqui, ó, meu chocolate. Agora eu vou banhar aqui as minhas barrinhas. Estão geladas. E vou colocar aqui, ó, na folha de papel manteiga. Vou dar banho de chocolate em todas elas. Colocar ali na folha de papel manteiga. Vou fazer isso com todas as barrinhas cortadas e já mostro. Ó, já... Eu já cobri todos eles com chocolate. Agora eu vou levar um pouquinho na geladeira só pra endurecer o chocolate. E já mostro o resultado pra vocês. Ó, aqui estão os meus sneakers. É, todos já prontinhos, meus bombons. Todos já prontos. Já tirei do frigorífico. Agora eu vou experimentar um aqui pra vocês verem como que ele é por dentro. Vou abrir esse. Olha que maravilha, olha. Hummm. Ó. Sensacional. Vou agora experimentar e vou dizer pra vocês se tá parecido com o original. Hummm. Melhor do que o original. Sensacional, gente. Vocês precisam fazer. Uma delícia. Hummm. Tô com água na boca. Tô com água na boca de tão gostoso que é. Olha que delícia. Hummm. Hummm. E este foi o meu vídeo de hoje. Este bombom aqui inspirado naqueles bombons sneakers. Delicioso. Super fácil de fazer. Espero que vocês façam essa receitinha. E se delicie com elas. Comam com moderação. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.